Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre o lançamento global de dois MMORPGs. Primeiramente vou falar do Seven Knights 2, tá? Chegando aí a sua versão global, não citemos tantos detalhes, mas queria comentar aqui com vocês. E a respeito também da versão global do Sprite Fantasia, que seria uma sequência direta aí do Grand Fantasia. Quem jogou a versão de PC com certeza sabe aí do que é que eu tô falando. Então são dois MMORPGs que eu não tava esperando que eles chegassem tão cedo por aqui, mas já que tá chegando eu queria repassar aqui pra vocês. Já adianto de antemão que nenhum dos dois tem uma data exata, mas os dois estão prometidos até o final de 2021. Então primeiramente vamos falar aqui do Seven Knights 2, cara. Foi um MMORPG que eu testei a sua versão coreana, fiz um Primeiras Impressões. Vou deixar o link aí na descrição. Caso você queira pegar mais detalhes, vai lá e dá uma olhadinha. Eu conferi o game e eu achei ele muito interessante por ser um MMORPG com uma pegada diferente, né? Então a gente tá já meio saturado de cópia da cópia da cópia. Esse daqui, apesar de ter mecânicas aí similares a outros MMORPGs, você joga não com um herói, mas com um time. Então você tem um time de até quatro heróis lá pra tá fazendo toda uma formação estratégica. E na hora do combate também rola muita estratégia aí. É um dos pontos fortes que eu achei do game. A sua gameplay eu adorei. O fato de você poder tá suapando entre vários heróis, mudando de estratégia, formação e tudo mais, realmente me cativou. Fora as cenas cinematográficas, a introdução do game é excelente. Então teve algumas coisas que eu realmente curti bastante. E não é à toa que ele fez tanto sucesso lá fora. Teve mais de 60 milhões de downloads. E ficou entre os top mais rentáveis aí por muito tempo. Então tá chegando a sua versão global. O Netmarble lançou aí o site oficial do game, só que sem nenhuma informação. Ainda não temos nenhuma data. Então esse daqui seria basicamente uma sequência do Seven Knights, né? Quem jogou aquele gacha lá da Play Store e tal, antigão. Ele é bem interessante, só que esse daqui realmente não é muito parecido. Apesar dele utilizar aí os personagens icônicos do primeiro game, ele também vai ter vários outros personagens únicos. Se eu não me engano é um total de 46 heróis pra gente tá aí formando o time. Isso é legal que conforme vai passando o tempo eles vão adicionando mais heróis, né? Então vai tornando cada vez mais interessante essa questão da formação de times. E esse jogo aqui ele realmente veio numa pegada bem diferente. Tem um outro Seven Knights aí pra sair, tá bom? Só que eu não comentei a respeito dele, porque esse outro que vai sair parece que vai ser mais parecido com o primeiro. Só que eu não quis falar porque lançaram um trailer cinemático lá, não se tem nada, cara. Então eu até fiquei com vontade de falar dele e falei, ah, mas vou falar o quê, né? Então vou esperar a Netmarble soltar mais informações desse outro Seven Knights, tá? Que parece que vai ter uma pegada interessante pelo que ela divulgou, mas realmente não tem muita coisa pra falar. Agora esse daqui já vem pro global, né? E vindo da Netmarble, com certeza aí que ele vai vir em português. Aliás, eu dou praticamente certeza, né? Porque ela sempre traz aí MPT-BR pra gente, o que é bem bacana aí da parte da empresa. Pra você que jogou o Seven Knights 1 e quer acompanhar esse 2 aqui, né? Apesar de ser bem diferente, ele se passa aí a história 20 anos depois da história original. Então vai ter aí uma certa sequência. Vai ser interessante aí pra quem jogava o primeiro, né? Então caso você queira pegar mais detalhes a respeito do game, vai lá dar uma olhadinha no Primeiras Impressões. Lá eu falo bastante a respeito dessa gameplay que me cativou e entre outros elementos que o jogo contém. Belezinha? Agora vamos falar aqui do Sprite Fantasy, né? Esse MMORPG que seria aí uma sequência direta do Grand Fantasia, né? Aquele MMORPG de PC. Quem jogou, acho que vai se lembrar. Talvez ele tivesse alguma semelhança com o Ragnarok, mas acho que não. Ele tinha ali suas próprias características, né? Mas era um mundo bem vivo, bem colorido. Tinha muita coisa legal pra se fazer, principalmente aí modos multiplayer do jogo em si. Eram bem legais. E eu já tinha falado desse game aqui, só que ele parece que ia sair só pra Ásia e tal. Aí eu fiquei esperando sair mais alguma coisa e acabaram resolvendo trazer ele pro global. Esse daqui já tá com pré-registro aberto na nossa Play Store, mas ainda não temos aí uma data exata pro seu lançamento, tá bom? Mas pelo trailer dá pra ver que realmente teve muita inspiração aí em Grand Fantasia, né? É, creio eu que eles fizeram aí algumas melhorias e com certeza tentaram adaptar da melhor maneira possível pro mobile. Esse daqui eu não cheguei a testar, então não sei se ele vai vir extremamente genérico ou se ele vai ser realmente interessante aí. Porque o Grand Fantasia de PC, eu cheguei a jogar, achava ele bem divertido. Mas eu acho que era uma época que eu tava bem viciadinho no Ragnarok ainda, então eu não dei muita atenção pra ele. Mas quem jogou mais a fundo pode tá deixando um comentário aí pra vocês o qual era interessante a versão de PC. Eu espero que esse daqui seja na mesma pegada, né? Eu sempre reclamo disso aqui, muitas empresas pegam nomes aí famosos, tentam fazer sequência ou trazer uma versão mobile e acabam fazendo um jogo extremamente genérico igual a milhões de outros que tem na Play Store. Então, não agregaram em nada, né? Então, seria legal se as empresas resolvessem trazer realmente uma sequência, né? Algo mais original ou trazer como se fosse um port aí de uma versão de PC e não ficar imitando outros MMORPGs e colocando um nome famoso em cima. Tá bom? Então, tomara que esse daqui venha interessante. Vindo aqui no site oficial deles, você pode tá fazendo o pré-registro e criando aí o seu sprite, né? Que seria o bichinho aí que te acompanha nas aventuras. Deixa eu criar o meu aqui, só pra vocês verem, ó. Bom, parece interessante, mas não quero falar muito aqui, né? Só quando sair pra gente pôr as mãos nele pra tá sabendo aí se ele vai ser só mais um MMORPG genérico ou se vai ter aí o seu carisma próprio, né? Bom, galera, basicamente é isso aí. Lembrando que eu vou tá deixando os links na descrição. Primeiras impressões do Seven Knights 2, link oficial do site e do Sprite of Fantasia. Todos aí na descrição, caso você queira ver mais alguma informação, fazer pré-registro e dar uma olhadinha como que estão os games, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse Droid RPG News. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau!